Um dos maiores desafios dos produtores rurais é tornar a atividade mais produtiva e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente, ou seja, aliar produtividade com preservação ambiental. O repórter Leonardo Gonçalves vai mostrar agora pra você que agricultores e pecuaristas estão investindo cada vez mais na produção sustentável, ou seja, é possível produzir e ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo proteger o meio ambiente. Vamos ver? Goiás é o quarto maior produtor nacional de grãos, com uma área plantada de mais de 6 milhões de hectares. Nos últimos 20 anos, o setor agropecuário brasileiro deu um grande salto, passando da posição de importador para um dos maiores produtores de alimentos do mundo, resultado da evolução tecnológica no campo. Pesquisas de melhoramento genético e emprego do que há de mais avançado em tecnologia na produção de grãos fizeram aumentar de forma surpreendente os índices produtivos. Mas não foi um crescimento a qualquer custo. Quanto mais o setor agropecuário avança, mais temos exemplos de produtores preocupados com a chamada sustentabilidade, que é a busca de alternativas para reduzir os impactos negativos no meio ambiente e minimizar os riscos à saúde e ao bem-estar da população. Quando se fala em produção sustentável, Goiás tem modelos que podem ser considerados exemplos para o restante do país. Nesta fazenda, no município de Montevidio, no sudoeste do estado, o trabalho é baseado em quatro pilares. Boa administração, tecnologia, profissionalização e sustentabilidade. A área plantada é de 7.300 hectares e é ocupada pela soja e milho safrinha. A terra precisa ser preparada durante todo o ano para receber as sementes. A adubação é com composto e adubo orgânico. A gente está colocando tanto maléficos como benéficos, mas sempre tentando ser na parte benéfica de protozoários, micróbios, etc. Eu não sei todos os nomes de todos, mas em função da soja, em poder a soja mesmo não precisar diretamente do homem, ou do veneno, ou do químico, para estar todo esse processo dela durante o período de ciclo dela. Com a ajuda de drones e computadores, áreas são mapeadas para identificar em que parte da plantação precisa ser feita a aplicação de adubos ou defensivos. Esse drone pulverizador consegue fazer aplicações em áreas de difícil acesso ou em lavouras em que o trator não entra mais. Menos desperdício e menos impacto no meio ambiente. Outro aliado da produção sustentável é o plantio direto. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em Goiás, há cerca de 3 milhões e 120 mil hectares de área cultivada neste sistema. E são vários os benefícios. A questão técnica é muito boa, porque ela permite você ter solos com temperaturas menores, você mantém mais a umidade do solo para as plantas. Então tudo isso faz com que o prejuízo seja uma técnica sustentável e de elevada eficiência agronômica. E não há como falar em produção sustentável sem citar um recurso natural que todo mundo precisa, a água. Agricultores de Rio Verde foram incentivados a preservar as nascentes de córregos da região, inclusive o que abastece a cidade. No total, são 107 nascentes, que são cuidadas por 62 produtores. A ideia de preservar para garantir o futuro do agro também chegou nesta propriedade, em Gameleira de Goiás. Aqui na fazenda do Elcimar, a ordem é não causar nenhum tipo de dano ao meio ambiente, muito pelo contrário, preservar. Tanto que esses eucaliptos foram plantados para proteger o solo, magiando a estrada que vai para a ordenha. As folhas também oferecem a sombra para os animais. E a gente observa aqui de cima que nenhum tipo de dejeto é lançado no manancial, naquele córrego ali. A mata ciliar está bem preservada, a mata de cerrado também. Aqui tem tudo para ser uma fazenda com sustentabilidade. Além da lavoura de soja e milho, o produtor investiu na criação de gado leiteiro, da raça holandesa no sistema Comportbarn, túnel de vento. A água que circula por essas placas porosas, umedecidas, é reutilizável. Vai e volta para a caixa. Isso reduz o consumo de água na fazenda. E o gado fica sempre numa temperatura em torno de 23 graus. O bem-estar animal é percebido aqui no galpão. Todo esse sistema contribui para um melhor desempenho na produção de leite. A média aqui por animal é de 32 litros. Juntas, as 172 vacas em lactação produzem mais de 5.500 litros de leite por dia. E não acabou por aí, não. Os dejetos dos animais não vão ser despejados de qualquer forma na natureza, não. Todos os dejetos dos animais que estão lá no galpão vêm para este tanque que tem capacidade para 150 mil litros. Aqui está tudo misturado. O sólido com o líquido. Isso aqui para nós vale o dinheiro, não pode desperdiçar nada. Então é tudo reaproveitável aqui. Você disse fértil e irrigação. O produtor tem que trabalhar essa cultura mesmo de sustentabilidade, já que se você trabalha com a fértil e irrigação, você vai gastar menos adubo na sua plantação de milho. Quanto mais dejeto aqui, que é adubo, bem de adubo orgânico mesmo, quanto mais eu conseguir, vai ser melhor para mim. É menos gasto que eu vou ter com a produção de milho. O líquido vem para este outro tanque e vai para a fertirrigação. Já a parte sólida é separada nesta máquina com tecnologia italiana e vira esterco para as áreas de plantios de soja e milho. Ganha o meio ambiente e ganha o produtor, que economiza com o uso de fertilizantes. Eu acho que hoje não cabe mais aquele sistema antigo, rústico, que você deixar escorrer céu aberto para os balanciais, que hoje você depende muito da água. Então, cada dia que passa, você tem que evoluir, senão você vai sair fora do mercado. Produzir de forma sustentável não é mais uma escolha, é o único caminho viável. O que faz a diferença são as iniciativas que vão além do determinado pela lei, seja no plantio direto, na integração lavoura-pecuária-floresta, na preservação da água, no reaproveitamento de dejetos e muitas outras alternativas para a conservação dos recursos naturais. Se cada produtor fizer a sua parte, a natureza agradece. Olha que legal, né? E a gente caminha para que os alimentos, os produtos aí tenham um selo que mostra o seu diferencial, como é que ele foi produzido, a origem, qualidade, a redução do volume de agrotóxico. A gente caminha para isso aí, né? A gente saber qual é a origem dessa carne, a origem desses grãos, a origem de tudo que a gente compra e come, a gente está caminhando para isso, né? Além do selo verde que a gente já tem hoje. Então, isso é muito importante a gente ver a sustentabilidade aliada à produção. Não precisa desmatar, derrubar tudo para produzir. É possível produzir e sustentar o meio ambiente ao mesmo tempo.